Música Caminho do Coração Olá meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Elhomar Ribeiro, diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa, o Apostolado da Oração e o Movimento Eucarístico Jovem no Brasil. Que beleza que nós já estamos no segundo mês do ano, como o tempo passa rápido, não é verdade? E nós somos convidados neste mês de fevereiro a refletir a partir da intenção que o Papa Francisco nos dá sobre esse mundo, esse universo que são as paróquias. As paróquias são convidadas a ser comunidades de fé. Comunidades de fé em Jesus Cristo no seu reino, comunidades de fé fraternas, comunidades de fé missionárias, comunidades de fé solidárias e comunidades de fé celebrativas, litúrgicas. Vamos entender isso, que o Papa nos convida a rezar para que as paróquias sejam comunidades mais próximas, centradas nas pessoas, abertas exatamente aos excluídos, entender um pouquinho a partir desse vídeo do Papa, a partir dessa intenção desse mês, o sentido das paróquias, como é que surgiu essa questão das paróquias, como é que nós nos organizamos hoje como paróquia. Então, o Papa Francisco deseja que as paróquias funcionem como espaço, ele chama escola de generosidade e de serviço, onde as pessoas que frequentam, que venham aos nossos espaços, possam sempre encontrar o dom dos sacramentos. Por isso, o Papa diz no vídeo que o sonho é que estivesse escrito na porta da paróquia, seja sempre muito bem-vindo. Então, unidos nesse desejo do Santo Padre, vamos rezar juntos com ele, para que as paróquias, tendo no centro a comunhão, a comunhão das pessoas, a comunhão eclesial, sejam cada vez mais comunidades de fé, de fraternidade, de acolhimento aos mais necessitados. Então, vamos assistir o vídeo do Papa e a gente continua essa nossa conversa. A veces penso que deveríamos colocar nas paróquias, na porta, um cartão que diga Entrada Libre. As paróquias devem ser comunidades cercanas, sem burocracia, centradas nas pessoas e onde encontrar o regalo dos sacramentos. Têm que voltar a ser escolas de serviço e generosidade, com suas portas sempre abertas aos excluídos e aos incluídos, a todos. As paróquias não são um clube para poucos, que dão uma certa pertenência social. Por favor, seamos audazes, replanteemos todos o estilo de nossas comunidades parroquiales. Oremos para que as paróquias, ponendo a comunhão, a comunhão da gente, a comunhão eclesial, no centro, sejam cada vez mais comunidades de fé, de fraternidade e de acolhimento aos mais necessitados. Então, o vídeo do Papa, como nós vimos, nos chama a considerar as paróquias como verdadeiras comunidades. Centros de escuta, centros de acolhida, portas sempre abertas, como nos lembra o Papa no vídeo. E que a mensagem que o Papa quer nos fazer compreender muito melhor é que as paróquias devem funcionar como lugar, escola, espaço, de serviço e de generosidade, onde todas as pessoas possam encontrar o dom dos sacramentos. Ao mesmo tempo, o Papa pede para que nós todos possamos ser mais ousados, até mesmo para repensar o estilo de nossas comunidades parroquiais. Vamos lá, as paróquias surgem na igreja no concílio de Trento, então aí por volta de 1550. As pessoas podem perguntar, mas como que a igreja funcionou durante 1500 anos sem paróquia? Pois não existia estrutura de paróquia. Existia o bispo, existia padres, existiam igrejas. E o padre era ordenado para tomar conta de uma igreja. Então não existia comunidade de fé, comunidades eclesiais, como nós chamamos, as nossas comunidades? Não, isso não existia. Então o concílio de Trento vai colocar um pouco ordem nessa questão, até porque nós sabemos que Trento foi uma resposta à reforma de Lutero, à reforma protestante. Então é preciso agora um pouco organizar a igreja por dentro. E organizar a igreja significa também dizer qual o ministério do bispo, qual o ministério do padre que está a serviço do bispo, os diáconos que nesse momento praticamente se extinguem completamente o ministério do diaconato na vida da igreja. Então veja bem, se criam as dioceses e por sua vez criam as paróquias. Então, a partir do concílio de Trento, não se pensa mais um bispo sem diocese. E não se pensa mais um padre sem uma diocese. Um padre que não esteja a serviço de um bispo numa diocese concreta. Então essa organização da igreja sim, que permanece até os dias de hoje, o Papa diz que tem que ser, não centrada na lei, na norma, mas comunidades mais abertas. Então, como diz o Papa, se cada comunidade estivesse escrito na porta, entrada livre, para dizer que todos devem ser acolhidos. Lembrar que todas as pessoas que nos buscam são bem-vindas. E o Papa nos quer dizer isso, que todos, todos, devem ser bem acolhidos nas paróquias. As paróquias não são lugar, como diz o Papa, um clubinho para poucas pessoas, para alguns escolhidos, não. Algo que dá até uma pertença social, não. A paróquia, a igreja, deve ser um espaço para todos. E aí o Papa contrapõe isso. Muitas vezes a gente chama a paróquia o exterior de uma bela igreja. E isso é muitas vezes vazio. Então a própria paróquia significa, como nós vimos no vídeo, gente viva. Isso é que faz a paróquia. E quando nós temos, então, o povo de Deus que se reúne, que celebra, como nos recorda isso que eu comecei falando para vocês, que é do documento da Companhia de Jesus na América Latina sobre as paróquias, que as paróquias são comunidades de fé em Jesus e no reino, comunidades fraternas, missionárias, solidárias e litúrgicas. Portanto, mais do que edifício, mais do que construção, nós devemos centrar nossa pastoral, nosso cuidado, nossa acolhida, para com as pessoas que vêm a esses edifícios, a essas construções. Então, comunidades próximas, sem burocracia, centrada sempre nas pessoas onde se encontra o dom dos sacramentos, como nos recorda o Papa. As imagens de paróquias de todo mundo, como nós vimos no vídeo, mostram encontros de convivência, conversação, distribuição de material para os mais necessitados, visita aos idosos, doentes, shows, eventos internos, externos, gincanas. Portanto, esse vídeo que nos convida, nos anima para a intenção desse mês, é um vídeo cheio de vida. Vida que flui nas paróquias, que continua a tornar as paróquias, estando no mundo, nas realidades concretas, um lugar importante para que as pessoas possam se retirar, possam rezar, possam encontrar o Senhor. Não um espaço virtual, mas um espaço presencial. Portanto, um ponto de referência muito importante, onde a gente promove essa arte do encontro. Na exortação apostólica Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho, publicada lá no começo do pontificado, o Papa Francisco enfatiza a centralidade da paróquia do seguinte modo. Embora não seja, certamente, a única instituição evangelizadora, citando uma expressão do Papa João Paulo II, em Cristo e Fidelis Leite, a paróquia tem a particularidade de ser a própria igreja que vive entre as casas de seus filhos e filhas. Por essa razão, esse deve sempre estar em contato com as casas e com a vida do povo, e não se tornar uma estrutura separada do povo, ou um grupo de pessoas selecionadas que olham a si mesmas. É sempre um perigo. As pastorais, movimentos, serviços, grupos da nossa igreja, que às vezes são autorreferenciais. Tudo diz respeito a eles. Não querem nem conversar com outros dentro da paróquia. Então, isso não serve. Então, o apelo é revisar e renovar a estrutura das paróquias. Portanto, como é que se dá isso? Através da formação, através da catequese, através da liturgia, dos sacramentos. Então, muitas vezes, nós precisamos transformar esse estilo, esse modo de ser da paróquia para ajudar as pessoas a acolher cada vez mais. É diferente pensar uma paróquia do interior de uma paróquia de cidade grande. São enormes as diferenças. Mas, o oferecimento da fé, a acolhida das pessoas, a celebração dos sacramentos, isso independe do lugar, porque é sempre um espaço, como recorda o Papa nesse mês, uma escola de serviço, uma escola de solidariedade, uma escola de atenção. Portanto, esse caminho todo que nós fazemos na vida paróquial é para ajudar as pessoas a se integrar cada vez mais. vamos, então, nesse mês, sobretudo, rezar, agradecer a Deus, para que todas as pessoas possam viver melhor esse estilo de seguimento de Cristo na vida da comunidade. Por que que há outros modos de evangelização? Por exemplo, alguém que faz os exercícios espirituais de Santo Inácio. concretamente, isso não diz respeito à paróquia, isso é uma outra experiência, mas que leva à paróquia, que leva ao serviço, leva à solidariedade, leva à missionariedade, senão não serve. Eu não rezo só olhando para mim, não rezo só pensando em mim. O nosso diretor internacional, o padre Frederico Fornos, comentando essa intenção de oração do Papa deste mês, nos diz assim, que o Papa, há alguns anos, visitando uma diocese do interior da Itália, disse que toda a comunidade paroquial é chamada a ser um lugar privilegiado de escuta e de proclamação do Evangelho. Chamada a ser uma casa de oração, reunida em torno da Eucaristia. Chamada a ser uma autêntica escola de comunhão. Portanto, escuta, oração e comunhão. São três palavras-chave para a gente compreender esse novo estilo de paróquia, mas de modo sinodal, que o Papa Francisco, então, nos propõe hoje. Escuta, oração e comunhão. Para isso, as paróquias têm que ser comunidades reais, com pessoas colocadas no centro, porque somos verdadeiramente comunidades quando conhecemos o outro, quando conhecemos o seu nome, quando sabemos suas necessidades, quando escutamos sua voz, quando nos acolhemos, quando nos interessamos. Quantas vezes acontece que a paróquia se torna um grupo de pessoas mais ou menos desconhecidas que se encontram para a missa dominical? Não tem nenhuma vida comunitária? Então, esse é o desafio maior hoje. Ser uma comunidade de fé, uma comunidade cristã, que nasce da fé compartilhada, nasce da fraternidade vivida, nasce do acolhimento aos mais necessitados. Nasce, portanto, de uma experiência profunda, espiritual, do encontro com Jesus Cristo ressuscitado. É o convite do Papa para nós todos, a ousadia, ser ousado, ouvir a voz do Espírito, repensar o estilo de nossas comunidades paróquiais, para que nós possamos, então, estar a serviço da vida, como Jesus também esteve. É importante sempre pensar isso. Quando olhamos para Jesus na sua missão, Jesus não foi um pároco, Jesus não foi um bispo, mas Jesus foi um servidor. E o modo como fez, então, a quem fez, o que fez, como fez, talvez seja um pouco essa pedagogia de Cristo que nós encontramos no Evangelho, que pode nos ajudar a repensar também o estilo das nossas comunidades, hoje. Então, convido a vocês a rezar. Reze pela sua paróquia, reze pelas paróquias do Brasil, reze pelas paróquias do mundo inteiro, reze por tantas comunidades ligadas a seus parques, a suas paróquias, no mundo inteiro, que precisa da nossa oração, e que nós todos possamos contribuir para que as nossas paróquias, a nossa experiência, seja cada vez mais isso, crescer na fé em Jesus Cristo no reino, construir comunidades fraternas, missionárias, solidárias, litúrgicas, celebrando cada vez mais a nossa vida e a nossa fé. Um grande abraço para você e até a próxima semana, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, e molai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazeis o nosso coração semelhante ao vosso. Vá, vó, vó vó, vó, Legenda Adriana Zanotto